Música O Nero Casalão já quase tapera A grande piqueira só mesmo tem nada Se ela pudesse contar a história Que abandonou o século passado Mas como eu sou neto de quem levantou Eu conto a história, casaram, amaram Suas paredes foram levadas Revolução e caí, saíram, amaram Se me enchei a barata e a sala E o construtor, meu avô, afamado Música Ali meu avô, dois e filhos me ouço O filho de um que cunhou a bandeira Meu avô morreu, ficou no meu pai Mandando na estância pela vida inteira Os tiros sonhoaram pra outra querência E com o casalão que foi sempre trincheira Abrei que meu pai se chamaram tomada E com o casalão que foi sempre trincheira 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 Ali meu queimou-se passeio e machola Meu pai decidiu a ser meu cantador Primeiro acorde de uma viola Depois veio a morte e levou os seus pais Aí pelo mundo minha fama rola Quando eu me carrego e pego o casarão Volto para contigo, volta no chão A grande guerreira eu quero o meu caixão E pra minha alma o céu por esmola Eu ensinei o meu cavalo e levou Fui convidado por uma linda chiqueira Saí do ronço, me levava de meia-noite A estrela da alma respondava a madrugada Cheguei na festa o dia a minha glória Chegava um fogo de carreta e a cavalo Às oito horas tinha um concurso de rédeas E às dez e meia outro concurso de fial Às oito horas tinha um concurso de rédeas E às dez e meia outro concurso de fial Levei o zero e o tordilho pão de rédeas Com dois cavalos, vem com o sobra de cruz Hacei o zero e os arreios com o tordilho Já levantei o primeiro concurso Às dez e meia outro concurso de fial Passei cruzeiro, os arreios novamente Soltaram contra o meu lance estava armado Botei certinho na duas batalha a frente Soltaram contra o meu lance estava armado Botei certinho na duas batalha a frente Ao meio-dia o churrasco foi um concurso Cantei um chato pra saudar a garochar No interesseiro, tanta prenda bonita No meio dela, minha antiga namorada A meia tarde, uma sã polona só chorava E o pandemor eu já me estou Eu sou o poder ou a doa de libertos Por ser o poder ou a doa de libertos Por ser o poder ou a doa de libertos Por ser o poder ou a doa de libertos Entrou a noite e o falango se arrimou Quando foi lindo a querer te ver te ver A minha antiga namorada estava aberta Sabou seu pai, marquei o casamento Passei por lá uma semana e me casei O gelo picado, seu antônio, meu inimigo Me recebi da gaúcha e retornei Eu vim usando e ela veio no sordilho Me recebi da gaúcha e retornei Eu vim usando e ela veio no sordilho Não demais Eu vim usando e ela veio no sordilho